Péssimo resultado para o São Paulo no Morumbi. Jogando em casa, estreia na Sul-Americana, oitava de final, contra um time bem organizado, taticamente, com alguma qualidade técnica, mas a Universidade Católica, segunda colocada no Campeonato Chinense, não é um time espetacular e mostrou isso aqui no gramado do Morumbi. São Paulo começou o jogo e logo cumpriu um minuto de jogo, o Milosevic deu um chute perigoso, o Douglas respondeu com um minuto e meio, o Ganso deu um passo espetacular para o Luiz Fabiano, 17 minutos, o gol do São Paulo. São Paulo depois teve mais uma jogada do Paulo Miranda com o Luiz Fabiano, 24 minutos e parou, não chutou mais a gol, não chegou mais no campo de ataque e deu espaço para a Católica na melhor jogada que essa equipe tem, justamente pelo lado direito com o capitão Álvares, foi a linha de fundo, cruzou para trás, a bola cabrou sobrando para o melhor jogador do time, o Castilho, jovem, 20 anos, veio da seleção sub-20 do Chile e o gol de empate saiu. No segundo tempo, a Universidade Católica foi melhor em boa parte do jogo, a Universidade Católica teve mais a bola, também não criou tantas chances assim, mas chegou a incomodar um pouco o Rogério Ceni. O Munici mudou, tirou o Douglas, colocou o Jadson, depois tirou o Luiz e colocou o Osvaldo. Deveria ter feito as mudanças bem antes, porque na direita o Douglas ficou sem função, não conseguia jogar o São Paulo no 3-5-2, a equipe chilena no 4-2-3-1 e a marcação do São Paulo não encaixava. Até que o Paulo Miranda foi para a lateral e o Douglas foi seu homem aberto pela direita, como nos tempos de Ney Franco não funcionou. O São Paulo não encaixa, não é um time que se acerta, que se arruma e teve um resultado ruim. Claro, vai depender de um gol, se fizer um gol lá no Chile, tem a vantagem e aí a Católica vai ter que fazer dois, um a um vai para os pênaltis. Não foi um resultado assim também tão ruim, mas evidentemente o São Paulo poderia ter jogado mais e deveria ter vencido o jogo, preferencialmente sem tomar gols, porque tem na Sul-Americana, no mata-mata, um gol qualificado. Obrigado.